Eu não posso falar muito alto Porque o bebê tá dormindo Mas eu tô aqui pra falar que o vídeo tá muito legal Então deixa o like aí Eu sei que eu prometi o vídeo na quarta-feira Não consegui, mas eu tô trazendo agora, hein Se inscreve no canal, comenta também Se você quer mais vídeo de GTA que eu trago mais pra vocês Vou fazer mais co-op, colipão, tá? Um beijo, fica com o vídeo E deixa o like, tá? Achei que eu tinha a corda da criança Vai dar ruim, olha lá, olha lá Tá decolando, maluco Meu Deus, vai dar ruim esse negócio Calma, você vai bater a cauda Você tem que enfiar a cauda aqui, mano É certinho no buraco Ele tem que enfiar dentro do buraco Já tô aqui, tô aqui esperando o lipão Calma, calma que eu tenho uma escorregada Deixa eu voltar no avião O lipão escorregou na banana amarelinha aqui, ó Sobe no avião Não consegue, né? Que isso, tô... Ah, mano, tem alguém que trouxer uma banana ali pra mim Já falei que escorregou na bananinha No dia seguinte... Ai, o Fusca tá indo pra trás, mano O Fusca indo pra trás, caraca, mano Meu Fusca tá caindo Meu Fusca tá caindo Mano, isso aqui vai ser impossível Tá, vou na outra asa aqui pra equilibrar o avião Vai, vai na outra asa, vai Pera aí, pera aí, deixa eu encaixar aqui na frente aqui Vai, 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 pode ir O carro fica indo pra trás, mano O carro fica indo pra trás, não tem como No meu raciocínio, se eu ir aqui na cauda aqui assim, ó A gente não cai, tá ligado? Aqui, ó Bater aqui atrás aqui, ó Agora bem devagarzinho aqui na minha frente Um popotinho aqui, um popotinho Ah, tá ótimo, tá indo, tá indo, tá indo Eu só tô caindo um pouquinho pro lado, mas tá indo Ó, deu certo a ideia, mano Ó, ó, tá indo Deu certo, deu certo É só voar Vai, limpão, vai, limpão Vai, continua, continua Não, não, não Leva o limpão, depois você me busca Três dias depois Ó, eu encostei na cauda aqui, onde eu falei que era o afoi Tô apoiado, tô apoiado Vambora Joga só com a cauda, não curva, não curva Só com a cauda Só com a cauda Alguns centímetros depois Ah, eu caí, já era, vai Caraca, o igão ali não vai dar bom Não, é que se eu apoiar aqui, eu não vou pra trás, tá ligado? A minha lógica é essa Tô na testa do rádio aqui, mano Se ele botar em primeira Ó, tô indo pra trás, tô indo pra trás Mas pode ir, pode ir, pode ir Vai que eu vou cair na asa, qualquer coisa Tá tranquilo, vai, vai, vai Meu Deus Vai embora, vai embora Leva o limpão, leva o limpão Não Criado, se a asa bateu, o criador deu mole, mano É Aqui é piloto que não vai bater Meu Deus, o senhor vai bater Não vai Ai Achei que ia bater, mano Aí, a gente vai cair Vai, 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 me leva, me leva, me leva Que você pega só o limpão Vai, vai, vai 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 Deu Deu Entregou, mano Só ir nessa manhã, Raja Manter essa pegada aí, meu parceiro Manter essa pegada aí, não chega lá, moleque Ai, ai, tá balançando o furucinho Tô chegando na cauda do avião Mano, dá menos acelerada aí pra não dar ruim Tão, 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 tão Acelera, Raja, pelo amor de Deus Que eu vou segurar na cauda Ai, 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 ai Ai, eu vi caindo, cara Tá de sacanagem, mano Alô Eu tô ligando pra saber Se você deixar que demora muito, eu posso pegar um outro copia aqui Mano, tá de boa, velho Ficou uns 40 minutos aí pra jogar fora No ruim, a gente reseta, os três pegam o avião e vai direto pro próximo, entendeu? A gente volta ao serviço É verdade Nossa Nem me liguei nisso Dá pra fazer isso Dá Vou tentar só mais duas aqui, se não der, acabou A gente faz isso Uma hora depois Uhul, puxando o manche do avião de cara Ah, que massa, velho É, a melhor sensação do que o avião de avião é quando ele tá puxado no manche, né? Ah, então é isso, né? Sabe o que você vai fazer? Eu vou ensinar aqui pra vocês, ó Eita Eu só vi ele caindo Eu também Calma Ainda bem que só eu acredito que eu coloco tudo Ó Ó Ó o pai, ó Ó o pai aqui, ó Ó Caraca Ixi, nossa mãe aí Vai Sobe na nossa cacudinha ali, Pão, vai Caraca, eu não tenho que subir na Meu Deus Eu tenho que subir na no cascote deles É mole? Ai, vamos na cicloneia, hein? Calma, Raja, calma, Raja Tá tranquilo Não tô caindo Ninguém tá caindo Ninguém tá caindo Faz pressão contra mim, Pão Aí, ô, ô Vocês estão indo muito rápido, né? Eu, 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 foi morto Eu confesso que foi erro meu Olha a rodona do Lipão Olha a rodona do Lipão Nossa senhora Nossa senhora Vocês viram minha rodona, né? Que isso Que rodona, hein, Lipão Tô passando mal Você vai morrer Lipão vai deixar de ser Felipe Friends Você vai tomar no teu cacudinho Será que a gente fica um pouquinho mais afastado pra roda ficar mais à vontade? Aí Boa, agora vai dar boa Aê Lipão Com suas rodas em cima da gente E um buraco no meio Ixi, lá ele Tô vendo que ele está escrito no, 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 no balão ali, ó Sobe na, sobe na Sobe na Caçamba Sobe na caçambinha Sobe na caçambinha Granola Valeu, Lipones Valeu, meus amigos E agora, pera aí Sobe na caçambinha Pera aí, pera aí Será que a gente tinha que subir em você, não? Não é não, né? Não, meus amigos Beleza, pera aí Acho que eu vou deixar vocês Partiu Acelera, vem Vai Ui Vai, vai pegar velocidade aqui também Acelera, vem Tá muito longe Eu acho Nossa senhora Câmera lenta Calma aí Bora, palmo A missão agora de tomar o amigo Nossa senhora Ele vai cair de novo Cuidado pra não me jogar pro barco Fica tranquilo, Rádio Eu sou seu amigo Vai, filhão Não Não Controla, você não sabe controlar o negócio Vai ter que voltar aí, meu parceiro Fica aí, fica aí que eu vou te rampar, vai Vai, vai, me rampa Ó, é futebol, mano É futebol com ônibus Tá no chão ebola, né? É, mano Aí, ó Aí, ó Aí, aí, aí Vai, vai, vai Pera aí, pera aí Vamos encaixar certinho Calma aí Vou até de ré É, isso que eu ia falar Vem de ré Achar certinho Ó Ó Dá pra ir Dá pra ir, família Dá pra ir, vai, vai Eu acho que é de ré, Lipão Senão a gente cai Eu tô acelerando Pela lógica, entendeu? Por isso tem a seta aqui de ré É pra gente não cair Pô, essa rampa aqui tá bonita Pô, mas era que esse caminhão tem força Que? Que? Pera aí Sai da frente Vai, é o mito Ai, meu Deus filha da mãe Tu me colou Tá achando que tu não vai em volta? Põe o mito, mano Vai, vai, vai A gente tem que ir de ré também Eita Flicou, cai pra baixo Pra você ficar Pra você também Ah, não, não precisava subir não A rampa era trollagem Você vai ter que vir Vamos lá Nossa, no carro Tá acontecendo Nossa, no carro Tá de vida própria Vale, pô, vambora Vem comigo, Lipão Vou te levar, hein? Nossa, você que tá pegando Eu tô levando você Eu tô levando você Isso foi muito bom Tudo certo aí Em cima da minha cação Tudo certo, confortável Que lindo e maravilhoso Ah, agora sim Vamos ver se esse caminhão aqui tem força Pra subir de ré na rampa Mano, na moral A cara eu peguei o nitro O nitro me levou com tudo pro caminhão Caramba, você é um nitro Olá, no meu aniversário eu tenho paz Não, que isso Jamais, meu parceiro Ó, ó, ó Ó, muito obrigado Eita Eu tô de lixo Ixi, meu Deus Eu tô com um tanque E agora, o que eu pego? Calma Peraí, como é que anda? Ah, você tem que engatar aqui, Lipão Engata aqui Eu acho que eu tenho que engatar Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho que engatar você É isso mesmo Eu não consigo andar, não Você tem que engatar você? É Nossa Você tem que pegar esse aqui, Raja E depois ele vem pegar você Descendo o meu tubão Descendo o tubão É a primeira pessoa Nossa, em primeira pessoa Deus me livre Olha a cidade de Los Santos Meu Deus Meu Deus De carroceria, Lipão Você é doido Ai, caramba Olha Vem aqui, ó Agora eu tô curioso Olha isso, olha isso, olha isso, mano Cuidado, não pego o checkpoint Senão você não pega o Raja Ih, caramba Como é que eu vou pegar agora? É ali o checkpoint? É ali É Vai, vai Tá quase E o medo Ai, 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 ai Ai, bola Não O Lipão O Lipão O Lipão O Lipão O Lipão O Lipão morreu, velho Tá, o que você faz? Me deixa lá embaixo Depois vem pegar o Raja Tanto faz se você depois Pega o checkpoint ou não É, só empurrar a gente Meu Deus, mano Dá uma segura Lipão Meu Deus, duro Meu Deus, duro Calma Calma Tá com medo, duro Aqui, ó Tem que ir aqui com tudo, hein Já vem voadão Aqui mesmo, aqui mesmo, hein Aqui mesmo, tem que vir voadão Vai, vambora Já vou voadão Tem que pular Vai É Vai, vai Vai, gola Nossa, cara Tu foi muito Trove Cai na água, velho Vou até pegar e vou aqui Do lado do ligão Ó, chega mais aí, meu parceiro Deixa eu botar aqui Opa Beleza Chega mais, a rajola Vocês tão paradinhos? Vocês tão pulando O Raja foi pra água Olha a onda Olha a onda Ai, ai, ai Parei, parei O Lipão, o Lipão não tem um molejo Pra... Vou ficar parado aqui Quer até ajeitar aí? Vou... É que a água Achei quase me engoli Parei, 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 parei Você tá no barco, não tá? Tô, mas deixa eu voltar ali onde eu tava Você tá dentro da água pra mim Mas tá bom, vai Calma aí, fica aí Fica aí Tô tranquilo, tô tranquilo Tô parado Agora tu pode voltar a viagem Não sei como isso foi possível Mas aconteceu, mano Pera aí, pera aí Vou ter que ficar aqui, mano Se eu encostar ali já era Vou dar um pião aqui, calma aí Olha a água, olha a água Olha a água Olha a água Olha a água mineral Ah 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 Vocês vão ter que me levar em cima desse carro aí, velho Vai, o que que me leva? O Raja ou o Igor? Vai o Raja, vai o Raja, vai o Raja Vai, Lipão Chega em primeirão Tem que terminar em primeirão, Lipão Pior que se você não vence uma corrida a um mês Vai mais pra frente Vai mais pra frente Vai mais pra frente de chegada E é, vale Dá um mês se ganhar uma corrida, hein Dou um mês, velho Ô, de boinha, hein Vai dar um... Não vai ficar não, velho Não vai ficar não Ai, eu acho que eu vou dar um presente do Lipão logo Vocês não vão fazer isso daí, não Ah, essa proeza a gente faz sim Mentira que vocês vão fazer isso comigo É, claro, né, Lipão Ai, pai, para Faz mais tempo que você não ganha do que de você levar a NC agora Vocês vão dar a NC? Ah, papo, não Caraca, tu terminou mentira Sujo Vai, papo Bate asinha, nada Eu tava embaixo Ah, não Ah Vocês estão demitidos, tá? Ah Ah